Escrito Escrito ficou cada ordem e lei As tradições obedeces No teu lugar não te faças ouvir O fim dessa história acontece E eu desmoronar não posso Então vem tentar Abalar-me, lançar-me ao chão Ninguém me cala Seria ideal sem bala Não tremo ninguém me avala Sei quem sou e eu não estou sem vós Sem vós Não vou ruir Não me vou entreguer Não partirei sem dizer Sei quem sou e eu não estou sem vós Vai prender-me que eu sei Não vou ficar a rastejar Eu vou renascer em mim Rasgar o céu poder voar Esta minha voz Esta minha voz Ninguém silencia Queria Querias ver o meu neto Quem não queria Sei quem sou e eu não estou sem vós 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 A CIDADE NO BRASIL